Futebol 2015, oferecimento Itaú, todo um banco no seu celular. Volkswagen, maio econômico, economizar nunca foi tão inteligente. Johnson & Johnson, faça como pediatras, use sabonete líquido. Magazine Luiza, smartphones, smart TVs, tablets para qualquer bolso. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Ebrama, o sabor de ser mais. Preço da gasolina sobe 8. Aumenta o trânsito e a lentidão nas principais avenidas da cidade. Com um novo aumento, preço da gasolina deve chegar a... Já pensou em não esquentar mais a cabeça com essas notícias? Economize. Vá de moto, vá de ronda. Confira as ofertas motomar. CGFAN 125KS, entrada mais 50 de 233. Fiz 125ES por apenas uma mais 50 de 240. E minha BROS 160 com condições especiais e para a pronta entrega. O momento, pede uma ronda. E ronda, você já sabe, é na Motomar. Até que enfim a Juliana vai casar. Muita gente curtiu a novidade e o novo apartamento dela no Infinity Home. Comentários então? Apartamento lindo, vista maravilhosa, Wi-Fi nas áreas comuns. Mas também não faltou quem compartilhasse a boa nova e a oportunidade. Afinal, Juliana só vai pagar 399 reais por mês. Quer conhecer meu AP? Visite o decorado. Depois é só marcar a data do casamento. Infinity Home, da Vertical Engenharia. Vendas sólida. 3015-7000. O sucesso da parada está aqui com a gente no Domingão. Domingo é dia de Jorge e Matheus. Se liga porque a gente vai estar aí no palco do Domingão do Faustão. Mais variado do que sorveteria italiana é o Se Vira nos 30. Doloridas e divertidas são as videocassetadas. Confira. Depois do futebol tem gol de placa aqui no Domingão. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Que ia ter complicado, menos trabalhado, menos... Desde o sol se for... Hoje, depois do Fantástico. Isso é Superstar. Agora é a vez do time da Sandy disputar o seu rock. Se toca você, toca no Superstar. Se você tem um bebê, ouça esta mensagem. Os pediatras recomendam banho de bebê deve ser com sabonete líquido. Você sabia que o sabonete líquido Johnson's não agride a barreira natural da pele do bebê contribuindo para o seu desenvolvimento saudável? E ele tem a exclusiva tecnologia Chega de Lágrimas e não irrita os olhos do bebê. Sabonete líquido Johnson's. O mais usado pelos pediatras nos seus próprios filhos. Opa, você podia me dar um copo d'água, por favor? Ô, obrigado, viu? Que minha água acabou de ir pelo mapa aqui. Tô longe do rio ainda. Olha, rapaz, seu celular tem tudo, hein? É, vivo tudo na ligação, SMS, internet a 4G... Você acredita que a internet do meu celular nem pega aqui? Mas o que você faz sem internet hoje em dia? Corre, Zé, tá nascendo! Vivo tudo, ligação, SMS e internet 4G. Só 6,90 por semana. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. Vivo tudo. Abrama acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade. A do sucesso. Das conquistas. E a porta das realizações. Por isso, Abrama criou o projeto Vivo ao Bar. Que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil. Para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Abrama, o sabor de ser mais. Beba com moderação. Saiba a liberdade de dirigir no esportivo. Você também pode sentir no celular. Novo Gerta. O esportivo disfarçado de sedã. Sol amanhã. Sol amanhã mesmo. No Magazine Luiza você compra. Colchão mais box Zortobom. Com pillow top. Molas ensacadas individualmente. Casal 890. Queen size 1190. Em 10 sem juros. Repetindo. Colchão mais box Zortobom. Casal de 1490. 1.790 por 890. Queen size de 1.790 por 1.190. São 600 reais de desconto. E atenção. Só que você pode ganhar um condomínio. Pode acreditar. Compre e concorra na loja, no site ou pelo celular. Fazer pagamentos pelo celular. Isso foi feito para mim. Itaú. Feito para você. Feito para você.